E aí pessoal, quero falar um pouquinho sobre esse kit, explicar os materiais, mostrar a qualidade do nosso produto. Qual é esse kit? Um kimono e uma faixa, tá? Vou começar pela faixa aqui, ó. Então, faixa de jiu-jitsu, faixa com ponteira. Como você pode ver, ó, faixa com oito costuras, tá vendo? Mais ou menos cinco centímetros e meio a largura dela aqui. A grossura dela, ó, é EVA, tá? Por dentro dela aqui, de seis milímetros. Entendeu? Então é uma faixa bem grossa, como você pode ver, uma faixa dura, bem encorpada, tá? Os tamanhos seguem lá, a zero até a cinco lá, tem todas as cores. Nesse kit, você pode ver que vai estar disponível ali a cor do seu kimono e você escolhe a cor da sua faixa. Quer um kimono A2 e uma faixa A5, uma faixa A6, não tem problema. Já tem faixa, quer aproveitar e comprar a faixa pro colega que não tem, pede aí o tamanho dele. Entrando nos kimonos agora, nesse anúncio eu tenho o kimono preto, vou deixar aqui do ladinho. O kimono branco e o kimono azul, nesse mesmo kit, tá? Pessoal, esse é o nosso kimono revolução, é o nosso campeão de vendas, tá? O Brasil todo usa ele aí, o pessoal gosta demais dele. Então eu vou entrar nas particularidades dos detalhes. O mesmo detalhe do azul, do branco e do preto, só muda a cor menos, que é branco e preto. Mas estampa, os patches, a costura, todas é a mesma. Olha lá, pessoal, calça, hipstop, como vocês podem ver, tá vendo aí, hipstop. Ó, os passantes, tá vendo? Todos eles com super reforços, super reforçado. Não acontece de quebrar, o cara pode amarrar aqui tranquilo, não vai ter problema. Ó, cordão, tá? 3 centímetros de algodão, amarrar legal ali. Olha aqui que interessante, ó, a costura dela, ó. Tá vendo, ó? Calça, costura tripla com os travetes nas emendas, ó. Muito importante isso. Ó, o reforço dela no meio das pernas. De trançado de kimono. Pô, o cara pode puxar aqui, não vai rasgar nunca essa calça aqui, ó. Ó, pessoal, reforço na perna dela, tá vendo? Ó, nós temos um reforço aqui, é duplo, não é só linha, não. Aqui tem um tecido aqui por dentro, tá? Que vai ajudar a reforçar, olha cá, o joelho vai mais ou menos aqui, assim, ó. Vai ser um tecido duplo ali. Todas elas, tem isso aqui, tá, ó. Fita por dentro, ó. Ajuda a não rasgar lá, ó. Ó, a emenda não vai abrir, tá? Então aqui também, ó, costurinha dupla aqui, ó, reforçando. Vamos lá pra parte de cima de lá, ó. Kimono. Trançado, tá vendo, ó. Trançado médio, tá, pessoal? Não é aquele grossão, né, aquele fininho, tá? É um trançado médio. Pessoal que vai bater peso, pessoal que vai competir, usa muito isso aqui. Na manga, tá vendo, ó. A fita, igual a da calça. Ó, outra coisa interessante, ó. Olha a costura desse kimono, ó. Tudo costura tripla, tá vendo, ó. E os reforços aqui, ó. Olha que interessante. A lapela desse meu kimono, ó. É até duro, tá vendo, ó. É pesado mesmo, ó. Ó, lapela de oito milímetros, tá vendo, ó. Olha a grossura. Dá quase um centímetro com o tecido virar depois. Ó. Ó, seis costuras. Olha a pegada desse kimono aqui, cara, ó. Olha que luxo, ó. Tá vendo, ó. A mão quase que não fecha aqui, ó. Pô, é excepcional. Pegada dele lá, ó. Muito bacana. A pala dele em cima do ombro aqui, ó. Duplo também. Essa costura não é a tua. Ela tá prendendo outro kimono. Olha o pet. Que louco. Perto na frente. Olha o pet atrás desse kimono. Show. Importante. A gola é de EVA, tá. Então não é aquela que você lava, demora dois dias pra secar, não. É, seca rapidinho. Lateral dele aqui, ó. Ó. Reforçado também. A costura ali embaixo. Ó. Lembra que eu falei. Tem a costura porque é dois tecidos. Não é só a costura enfeitando, não. Tá? É dois tecidos. Costura aqui, ó. Então, pessoal. Kimono muito reforçado, tá? Pessoal. Tem a opção no anúncio aí, branco, preto ou azul, tá? Dúvidas. Ah, pessoal. Qual que é o meu tamanho? Beleza. Em cima dos tamanhos disponíveis, tem um íconezinho ali que tabela de medidas. Se você não entendeu ali, não tem problema. Chama a gente, tá, pessoal? Pessoal, minha altura e meu peso é tal. Qual o tamanho que eu uso? A gente vai indicar você e você escolhe aí. Então, você pode escolher o tamanho, você pode escolher a cor, o tamanho da faixa e a cor da faixa. Pessoal, muito obrigado. Bons treinos aí. Tamo junto sempre.